Uma exterior ampla do Apollo 3600-2019, ampla dentro do que os meus espaços permitem, é claro, né? Esse é o trailer que tem beliche e cama de casal, então ele é homologado para quatro pessoas, que num trailer desse tamanho é relevante, frisado. Boa tarde! Boa tarde! Por favor, se apresente e apresente o produto que nós vamos demonstrar. Bem, meu nome é Alisson Paulo Ramos, sou proprietário da Apollo Trader, e eu vou apresentar um produto para vocês da linha Fit que a gente está lançando. Esses trailers modelos da linha Fit são trailers que são um preço mais acessível, mais em conta, para você que quer adquirir um equipamento desse e não tem tantas condições de investir ou não quer investir mesmo em um valor tão alto do equipamento. E também eles são trailers mais leves, ou seja, você não vai precisar de um carro grande para puxar um trailer desse. Então eu já tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro, a questão preço que você mencionou ser mais acessível. Qual é o valor deste que nós vamos mostrar agora? Esse aqui é o modelo 3600, ele é para 4 pessoas. O valor dele parte de 51,900, tá? O modelo que nós vamos mostrar agora, conforme o Alisson falou, é o Apollo 3600. Ele custa como base 51,900. Isso. E ele vem com esses itens de série. Deixa eu só filmar os dados técnicos. Aqui nós temos todas as informações e os itens de série estão ali, conforme a câmera está demonstrando. Então, os itens de série são aqueles que compõem o valor de 51,900? Exatamente. E nós vamos ter itens opcionais com preços individualizados, né? Então, se o cliente quiser agregar, mas aí vem a pergunta, e porque eu não vou ler ali agora. O trailer básico, naquele custo de 51,900 reais, ele já pode servir como um equipamento de campo? E a pessoa pode engatá-lo num veículo e sair acampando? Tranquilamente. Tranquilamente. Nesse valor, ele já vem com tudo que ele precisa para acampar. O básico. Já vem com um vaso sanitário portátil, vem com geladeira, ar-condicionado, ele vem com um sistema chuveiro elétrico e fogão elétrico, tá? Então, ele já pode pegar o trailer e acampar. O que ele vai agregar a partir daquilo ali, né, é só um conforto para ele, tá? Mas, com esse valor, ele não precisa agregar nada mais, ele já pode usar o equipamento tranquilamente para acampar. Como você falou que aqui vocês criaram um trailer mais leve, eu gostaria que você informasse a partir de que veículo pode rebocá-lo com segurança. Tá. Esse trailer aqui, ele está pesando 900 kg. Então, nós orientamos um veículo a partir de motor 1.6 para rebocar esse trailer aqui. Eu concluo que é um carro de passeio. Sim, com certeza. É um carro de passeio. Não há aquela necessidade do investimento numa caminhonete, né? Não, não. Não precisa de caminhonete, nem veículo forte. E quem compra um trailer deste e nunca teve um trailer, ele vai até a sua empresa? Até isso é muito importante eu frisar. Nós estamos fazendo um vídeo de apresentação, mas logicamente que o interesse aqui é que a pessoa vá conhecer a Apolo. E nesse sentido, já me informa aonde a pessoa vai ir para conhecer vocês, a sua empresa. A Apolo Trailer, ela fica numa cidade bem pequena em Santa Catarina, chamada Campo Alegre. Essa cidade, ela está bem no meio entre Curitiba e Joinville, né? Que são as cidades mais referência. Então, ela está 110 km de Curitiba e 60 km de Joinville. Então, você pode ir até lá à fábrica. Quem compra um equipamento desse, ele recebe um treinamento técnico na fábrica. Então, tem uma equipe que vai treinar a pessoa como utilizar o equipamento. Inclusive, vão andar com a pessoa no trailer para ensinar ela a rebocar esse equipamento. Então, ela pode ficar tranquila. Essa é sempre uma das preocupações. As pessoas costumam me perguntar se a empresa dá essa assistência. Inclusive, a questão da manobra. Porque o trailer tem uma manobra diferenciada. Sim, sim. Mas é muito prático, tá? Na parte da empresa, a gente já faz o treinamento. A pessoa sai de lá já manobrando o equipamento sem problema nenhum. Não vai fazer feio. Não vai fazer feio, pode ter certeza. Muito bem, então vamos apresentar o trailer propriamente. Ah, salientando que rodado simples, né? Isso, ele está com rodado simples, esse trailer, tá? Possui freio inercial, né? E freio estacionário já também no equipamento. Ah, são itens de segurança, então, já dentro do preço, né? É. Os trailers da Apollo 3 são todos homologados. Possui o CAT, tá? Vem com o fabricante Apollo 3. Tudo certinho dentro da lei. Ok. Entre primeiro. Bom, eu vou começar a pergunta. O material do piso, que eu achei muito bonito, porque ele brilha. Na verdade, esse aqui é um plástico. Tá, pode continuar, é que o celular avisou que esquentou. Embaixo, ele é um trabalho, é um piso laminado de PVC, tá? Que ele tem embaixo desse plástico aqui. Na verdade, é um plástico para proteger isso aqui. Tá, você colocou especialmente para vir na feira, é isso? Isso, exatamente. Tá. Foi o caso da feira. Mas o piso que está na parte de baixo do plástico, então é de fácil limpeza, né? É fácil manutenção. Ele é em PVC, é. Você pode fazer limpeza bem tranquilo. Porque é aquele que comumente se usa em veículos recreativos, né? Exatamente. Bom, aproveitando que você está aí, me informa o que que poderia ser levado nesse compartimento. Aqui é um compartimento que você vai botar roupa de cama, tá? É um baú, né? Ele ocupa toda a extensão, né? Toda a largura do trailer, é isso? Ele tem só a área onde vai o gás que ele não ocupa, tá? Mas para lá ele vai. Então o gás estaria nessa... E no interior? Não, na parte exterior. Tá, então é uma caixa. Fechada, isolada. Ok. Toda a madeira que nós usamos na fabricação do trailer é o laminado e naval, tá? Então é madeira ultra leve. Pode ver que a porta é bem fininha, né? Aham. Aqui, essa sala, ela... Só um instantinho para nós não perdermos a sequência. Eu vejo que tem uma outra porta ali. Tem. Essa aqui fica a parte elétrica. Ah, está. Então nós já aproveitamos para informar que ele tem... Ali é o conversor para 12 volts? É o carregador de bateria e a bateria. Ah, carregador de bateria. E abaixo, qual é a capacidade dessa bateria aqui? Ela é uma bateria de 90 ampere. Isso aí tem de sério, já vem do trailer. Esse aqui. Ah, isso já é de sério, então. E lá somos disjuntores? Sim, aqui a caixa é de disjuntores dele. Ok. E etiquetada para o cliente não ter problema. Sim, não tem dúvida do que... Do que ele liga, do que ele não liga. Eu falo isso porque como usuária é muito importante. Claro, sempre. Bom, agora sim você pode dar continuidade para me informar sobre esse ambiente que eu estou demonstrando. Essa aqui é uma sala, bem confortável, que você pode sentar e ele vai se transformar em uma cama de casal. Hum, então eu vou ingressar. Eu até vou te perguntar daqui a pouquinho, porque da maneira como ele está montado aqui, não é uma cama de casal. Então, me fale sobre o complemento para formar a cama de casal. Nós vamos agora transformar ele na cama de casal. Hum, que é bem fácil por sinal. Olha a olhinha ali. Está pronta a cama de casal. Olha, e ela acompanha um recorte aqui. Ela tem 1,94. Olha, Alisson, eu até vou fazer assim uma observação aqui. Eu peço que você se mantenha deitado. A altura dele é de 1,94 e o detalhe... Não, não, a cama ela tem 1,94. Ah, desculpe. A cama tem 1,94. E você mede quanto? Eu começo 1,80. 1,80. Então, a altura dele é 1,80. Porém, ele está deitado e ainda sobra um espaço que ele pode fazer aquele movimento de dobrar o pé. Sim, ele também tem espaço. Vamos ver, ó, ele está demonstrando lá, ó, na cabeça ainda sobrou um espacinho. Bom, nesse lado que você está deitado tem um comprimento a cama, né? Sim. Porém, desse outro lado há uma alteração na ponta. Nos pés ela fica mais curta, tá? Olha aqui. Eu vou demonstrar, ó. Ela já diminuiu um pouquinho de tamanho. Como o comum é no casal a mulher ter uma estatura um pouco menor que o homem, foi pensando nisso? Exatamente. E como a mulher também acorda, geralmente, mais vezes para ir no banheiro, né? Verdade. Ela já está na beirada da cama para poder sair. É, eu achei interessante que a montagem é muito prática. Muito prática. Vocês vão perceber que ele vai recolher o suporte que vai formar a cama de casal em menos de um segundo. Foi VAPTIVUP. E também tem a facilidade da mulher fazer esse movimento. Sim. Porque normalmente é a mulher que arruma a cama, né? E é coisa leve, não é pesada, não é muito trabalhoso. Isso. Na continuidade, eu quero que você me fale, antes de nós subirmos para a baixa aérea, sobre esse janelão. Essa aqui é uma janela, é uma vista panorâmica. A janela panorâmica, a gente chama, ela não é de abrir. Ela é de policarbonato, por questão de segurança, o carro jogar uma pedra, alguma coisa, ela não quebra. E ela possui a cortina blackout, aquela cortina que ela fecha mesmo, não deixa passar claridade. Isso tudo é o item do série, já desse trailer. Até se nesse trailer você tiver algum adicional, vamos fazer a menção a ele, né? Sim, vou falar. Para não confundir a pessoa que depois vai querer comprar. Sim, com certeza. Porque certamente nós vamos levar clientes para a polo a partir da divulgação. Com certeza. Continuamos. Nós temos os armários aéreos. Todos os armários aéreos, eles vêm com esse botão que trava a porta, para não abrir quando anda. E eles ocupam, na verdade, a extensão do fundo do trailer, porque na lateral está instalado o ar-condicionado. Isso. Qual é a capacidade desse ar? 9 mil getours. E também é um item de série. Importante frisar, que já é um item que está dentro daquele valor. E vamos ter uma janela lateral. Essa janela lateral, ela abre, né? Ela é uma janela que ela tem 700 por 400. E também com facilidade de manuseio. Com cortina também, né? Pode fechar cortina. É, então fica um quarto bem isolado, nesse caso aqui. E aqui nós temos as tomadas, que é muito importante, porque o pessoal sempre pede duas tomadas embaixo e uma tomada em cima. Temos a superior e aqui mais duas tomadas. Assim, é fundamental atualmente, em função dos aparelhos que nós temos. Bom, que material, já que nós vamos nessa sequência, foi feito essa mobília aqui? Isso aqui é tudo madeira naval revestida com fórmica. Então você pode limpar, passar uma esponja, um produto, que ela é de fácil manutenção. Ah, está perfeito. Dentro também, a trilha é toda fibra, forrada. A chapa, ela não tem nenhuma emenda. Tudo, tudo, tudo. Ela é uma chapa única, que ela é até lá embaixo. Tudo trilha. Ou seja, se molhar, qualquer coisa, não tem perigo. Pode passar um pano. Isso aqui é um material que não estraga. As paredes laterais, mesma coisa. Tudo revestido com fibra. E mais uma tomada nessa parede. Mais uma tomada. Aqui, bom, vamos então para essa mobília aqui. Isso. Aqui é uma mesinha que a gente criou. Aqui ela é uma mesinha para duas pessoas, tomar um café, fazer uma refeição. Ele acompanha duas banquetinhas. No item de série. Tem essas duas banquetinhas. Aqui embaixo da mesinha você ainda pode guardar objetos se quiser. Tem um nicho ali. Tem um nicho, quer botar alguma coisa, você pode colocar aqui. Tranquilamente. E ela também é bem prática para montar. É. Eu gosto muito da facilidade no veículo recreativo. Porque, como é a mulher que costuma fazer essa montagem e desmontagem interior. E leve. E leve, exatamente. Bom. Vou mostrar agora. A gente pode ir para a cozinha? Podemos. Até porque nós mostramos a mesa de refeições. E chegamos na cozinha. Isso. Aqui é o seguinte. Ela vem com uma gaveta. Já tem as divisórias para o talher. Perfeito. E mais um armáriozinho na parte inferior. Também com uma prateleirazinha. Ok. E acima a pia propriamente dita? A pia. Ela vem com um tampo, né? Uma tampa. Uma pia grande. Torneira e pia em inox. E o material que foi feito, o balcão. Ele é naval, revestido com fórmica também. Perfeito. E ele tem uma área seca, que é importante para o manuseio dos alimentos. E o fogão? O fogão, ele vem como um item de série, o fogão elétrico. Esse aqui é um item opcional. Bom, então agora eu quero que você me fale de que modo que fica instalado o fogão elétrico. O fogão elétrico, ele é um fogão móvel, que ele é só colocado aqui. Então, tampa ele é contínuo, e você coloca o fogão em cima apenas. Seriam aqueles fogõezinhos de camping mesmo? Isso, aqueles fogões de camping. Só que com duas bocas, que ele vem como um item de série. Perfeito. Aqui, então, já estamos demonstrando um item que não estaria dentro do valor base. Mas, com o fogãozinho de duas bocas, a pessoa vai resolver a sua necessidade de cozinha perfeitamente. Tranquilamente. Uma iluminação em cima. Para facilitar o cozimento e até o preparo dos alimentos. Os armários. Se o pessoal perguntar, ah, por que que estão diferentes em tamanho? É porque aqui a gente já deixa preparado se a pessoa quiser botar um micro-ondas. Ah! Então ele já entra aqui nesse tamanho certinho se a pessoa quiser um micro-ondas. Certo. Aí ela vai agregar valor colocando o micro-ondas. Micro-ondas. E aqui ela vai guardar o tecílios de cozinha? Também. Ok. Está perfeito. Uma iluminação no corredor em LED. Todas elas tem interruptor na iluminação. Perfeito. E banheiro. Com banheiro. Então assim, o nosso box, ele vem com uma clarabóia como item de série. Já vem e acompanha a clarabóia. Ele é uma caixa toda de fibra. Ele não tem perigo de infiltração de água. Esse aqui... Deixa eu só mostrar o piso. Isso. Esse emborrachado é um emborrachado? Não, é tudo fibra, tá? Esse aqui é só um plástico que a gente botou para a feira. Perfeito. E o ralinho no canto com leve rebaixo, né? Exatamente. Muito bem. E não mostramos o chuveiro? O chuveiro é o seguinte. Esse aqui está com o kit do chuveiro a gás. Tá? Então, esse é um item opcional, o chuveiro a gás. Ele vem com o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, ele vem um aquecedorzinho dentro desse armário. Ó. Isso é importante. Ele vem fechadinho aqui um elétrico, um aquecedor que vai aquecer a água. Então, nesse caso, como ele está com o chuveiro a gás, que é um item opcional, ele vem um aquecedor a gás aqui, ó. Tá. Então, naquele valor, isso aqui já é um item agregado, que vai alterar o valor, mas não quer dizer que a pessoa precise colocar, porque como o Alisson explicou, existe a possibilidade do chuveiro elétrico, que vem também com o aquecimento, né? Pode tomar banho quente, não vai tomar banho frio. O vaso é um vaso portátil, como item de série. Ó. O porta-pote. Se a pessoa quiser o fixo, é um vaso opcional. Então, pode ser... Pode. O que vai necessitar de uma caixa de detritos. Exatamente. Aí ele tem uma caixa de detritos em volta. Isso não é o caso. Aqui no item de série, que então faz parte do valor, que nós mencionamos no início do vídeo, é o vaso porta-pote. E ele fica com esse espaço aqui, que eu sempre faço questão de mencionar, para os pés. Exatamente. Eu vou sentar aqui, ele é confortável. E... O que a gente fez? A gente não botou o móvel aqui para ficar com o braço mais livre. Olha. Ah, então eu que sou uma pessoa alta, estou sentado confortavelmente aqui. Uhum. Foi pensando na comodidade. E ele tem tomada aqui também, ele não esqueceu da tomada. Sabe por quê? Porque precisa de tomada no banheiro. É. Bom, e agora nós vamos falar aqui, então. Vamos começar pela parte superior. Foi colocada essa bacilha resinada? Isso, um acabamento de bacilha resinada. Aí ele vem com a pia. O espelho. Aqui nós temos a torneira, a piazinha. Que material é essa pia? Essa é resina. Perfeito. E abaixo, um armarinho, que nós já mostramos naquela hora que você informou onde ficava o aquecedor ali. Exatamente. Perfeito. E acima da tua cabeça, do lado do aquecedor de passagem, tem um outro armário. Seria o para guardar os utensílios de banheiro, né? Exatamente. E no caso da pessoa não utilizar o chuveiro a gás, ela ainda tem aquele compartimento para guardar o utensílio? Não. Aí não vem esse armário. Ah, importante esclarecer. Torna-se uma área fechada? Exatamente. Ah. Esse armário ele só acompanha quando ele botar o kit gás. Perfeito. Senão aqui é uma parede seca, vazia. Sim, exatamente. Perfeito. Ah, e esse trailer, vejam só, apesar de ele ser um eixo, ele tem beliche? Tem beliche. Como é que você... Esse é o armário de assagado. Ele tem duas camas aqui no fundo, tá? Uma cama na parte superior, um espaço bem amplo, para uma pessoa dormir, tá? Você conseguiria lembrar da altura que ficou até o... Aqui ele está dando 70 centímetros. Ok. E ela tem, não sei se... Desculpa, se você... Eu vou ter que chegar... E você vai falando e eu... Tem a janela em cada pé, de cada cama. Ah, ó, ela tem a ventilação via janela com a cortina de blackout, inclusive. Eu vou rebaixar para fazer a demonstração. Ali está com a cortina totalmente fechada. Que largura ficou essa cama? Ela tem 60 centímetros de largura. Ó, então na largura 60 e no comprimento é 1 e... 94. O mesmo... Essa da cama de casal. Essa da cama de casal que nós mostramos quando entramos no trailer. Então, eu vou só fazer uma rápida captura no geral desse trailer. Salientando que é muito importante a gente frisar que é um trailer pequeno, porém, ele tem cama para quatro pessoas. Quatro pessoas. Homologado para quatro pessoas. Certinho. Ok. Dentro do trailer, lembra de alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você ache relevante? Não, eu acho legal, agora nós vamos mostrar o 3.000, que lá tem bastante opcional que foi colocado. Então, para até o pessoal ter essa diferença. Do modelo simples, o básico e o modelo dele completo, como é que ficaria do 3.000, que é um pouco menor, mas é o mesmo estilo de trailer, a linha Fit, né? Tá. Mas vamos complementar mostrando o exterior, que nós não conversamos mais. Vamos lá, mostrar o gás aqui. Isso. Até porque você tem no item básico o gás em função da cozinha ou não? O gás em função da cozinha. Se a pessoa optar por ter o aquecedor a gás e o fogão a gás, aí ele tem que ter o sistema de gás, que a gente chama, né? Isso aí. Essa porta, ela é fabricação nossa, 100% vedada, não tem perigo de entrar poeira, água. O nosso colarinho, ele não tem emenda, então não tem como entrar água, isso que é muito importante, né? E ela veda bem... Está a escada retrátil? Está a escada retrátil, tá? O movimento manual, um mecanismo muito fácil. Manual, bem prático, tá? E aqui é onde é a toilha do gás, que é a nossa coisa da feira, mas o gás ele encaixa aqui e ele tem uma ventilação na parte inferior. Vamos ver se eu consigo... Ah, não, não. Eu só ia... Se fosse fácil, a gente mostrava, mas a gente compreende porque eles têm que trazer o material para a feira. O todo, ele é um item opcional nesse modelo. Então, ele está com o todo, mas ele não vem naquele valor inicial. Perfeito. A pessoa escolhe esse valor. Naquela listinha vai constar o valor do todo. Vai constar o valor do todo lá desse trem. Ok, a iluminação exterior em red. Ela vem, a iluminação exterior vem, a janela da cozinha, né? Eu estou equivocada ou não, de geladeira? Vem, geladeira, ela está debaixo da pia. Nós não mostramos, vamos ter que entrar lá. Porque agora eu vi o suspiro e aí me ocorreu que faltou mostrar alguma coisa. A geladeira. Está aqui, é o frigobar, ó. Que nós não havíamos mencionado. É 120 litros? 120 litros. E ele é 12 ou é 200? Então, neste caso, vai funcionar só na energia. Só na energia. Perfeito. Descemos. E continuamos. Vamos para a traseira. A lanterna é tudo em LED, suporte da placa. Perfeito. Isso aqui é item obrigatório, né? É obrigatório pela legislação. Ele sai tudo conforme a legislação, iluminação, faixa refletora, adesivo de velocidade. Isso tudo conforme o padrão, a legislação, faixa refletora. Ah, perfeito. E isso aqui é muito importante ressaltar que o trailer obrigatoriamente precisa, né? Ele está com o macaco nivelador também, tá? O macaquinho. Que isso acompanha? Acompanha ele já. Sim, porque senão não teria como você usar o trailer, né? Aqui você vai abastecer com água, tá? Uma caixa de água. Potável. Potável. Qual é a capacidade da caixa? 120 litros. Perfeito. Necessariamente vai ter uma caixa de água servida? Nesse modelo é item opcional, tá? Ele não vem com a caixa de água servida. Mas no básico tem a saída? Tem a saída que é aqui, ó. Aí você vai acoplar uma mangueira quando for no camping. Aqui e vai colocar onde tem o descarte do camping na água servida. Perfeito. Porém, se a pessoa quisesse ter um depósito, ela pagaria o diferencial. Paga o diferencial, exatamente. E esclarecendo que não tem caixas e detritos porque se trata de porta-pote. Porta-pote, exatamente. Conexão de energia externa. O ar-condicionado, que tem a grátis do ar. Ok. E vamos para o engate? O engate é a parte frontal. Ele está com o freio de mão aqui, freio estacionário, que a gente chama. E aqui é o freio inercial, que aciona quando o carro freia, ele também vai freiar o treino. E mais uma roda de manobra, que a gente chama. Isso são o manuseio, propriamente dito, como você falou lá no início, quando o cliente sai da loja, ele sai com todas as informações. Todas as informações e o treinamento como usado. E o nosso sistema de freio, ele é certificado pelo Inmetro. Ah, o que dá uma garantia, né? Uma garantia de qualidade do domínio. Exatamente. Inclusive, isso passa a ser um referencial para o cliente ter segurança para ir para a estrada com a família. Exatamente. Que devemos nos preocupar com isso. Que camping resume família. Com certeza. Então, eu vou só sair daqui. Obrigada. Para a gente concluir. Nós agora fizemos a demonstração do Apolo 3600. 2018 ou 2019? 2019. Modelo 2019. Isso aí.